Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Ainda dentro do estudo da formação dos médiums, do desenvolvimento da mediunidade, especificamente da psicografia, nós vamos encontrar no item 219 uma informação importante no que diz respeito à mudança da letra, ou seja, a mudança da caligrafia no ato da escrita, no ato da psicografia em si. O item 219 nos diz o seguinte, um fenômeno muito comum nos médiums escreventes é a mudança da caligrafia conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que este tinha em vida. Lá no item 191 do capítulo 16, quando Kardec fala do quadro dos médiums, Ao descrever um médium polígrafo, ele diz o seguinte, aqueles cuja escrita muda conforme o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, ou seja, a escrita mudar conforme o espírito que escreve. Quando o João escreve, o espírito do João, nós encontramos uma constância na letra do espírito do João. Quando o espírito do José escreve, nós encontramos também uma constância na escrita do espírito do José. Quando muda de João para José, a caligrafia muda, porque muda conforme o espírito que escreve. Essa mudança de escrita conforme o espírito é a mais comum. O texto diz que o segundo caso, o da identidade da escrita, é que é mais raro. Ou seja, o caso em que o espírito escreve com a letra que ele tinha em vida. E essa mudança de caligrafia, ela é importante no estudo da identidade dos espíritos. E Allan Kardec dedica um capítulo inteiro a esse estudo. Por isso ele fala o seguinte, veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar com relação à identidade dos espíritos. Aí ele explica que a mudança de caligrafia só se dá com os médiums mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. O mesmo já não acontece com os médiums puramente intuitivos, visto que neste caso, o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. O que é que isso quer dizer? Quem escreve é o médium, porque o espírito não atua sobre a sua mão, o espírito atua sobre o seu pensamento, daí a intuição que permite o médium agir conforme a sua vontade no ato de escrever. E quando resolve escrever aquilo que vem no seu pensamento, escreve com a sua própria letra. No caso do médium puramente intuitivo, não há mudança de caligrafia. Agora vamos imaginar que o médium mecânico ou semimecânico não varia a letra conforme o espírito que escreve. Ou seja, há uma uniformidade de escrita. Kardec vai dizer que, mesmo que haja uma uniformidade de escrita em se tratando de um médium mecânico, isso nada absolutamente prova contra a sua faculdade, porque essa característica não é uma característica geral, como ele diz no texto, porquanto a variação da forma da escrita não é uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Deriva de uma aptidão especial de que nem sempre são dotados os médiums, ainda os mais mecânicos. A aptidão especial para variar a letra conforme o espírito se comunica é aquilo que nós lemos lá no item 191, que fala sobre os médiums polígrafos. O médium polígrafo, portanto, é aquele que possui a aptidão especial para variar a escrita conforme o espírito que se comunica. E, às vezes, essa aptidão permite que o espírito reproduza a escrita que ele tinha em vida. Então, vamos a um resumo. O médium intuitivo não muda a letra, não há mudança de caligrafia, porque é o médium intuitivo quem escreve, porque ele age. O ato de escrever é seu, portanto, ele mesmo quem move a mão e escreve conforme escreve normalmente com a sua própria letra. No caso do médium mecânico ou semi-mecânico, a letra muda. Agora, se essa letra muda conforme o espírito que se comunica, então, nós temos um caso de médium polígrafo. Para cada espírito que se comunica, nós vamos encontrar uma letra diferente. Entre os médiums polígrafos, há aqueles com aptidão especial, que permite que o espírito escreva com a mesma letra que ele tinha em vida. Ah, Rafael, eu sou médium mecânico, a minha mão se move involuntariamente. Quer dizer que a letra vai variar conforme o espírito que se comunique? Não. Pode ser que não haja variação. Pode ser que a sua escrita, mesmo mecânica, ela seja uniforme. Como nós lemos no texto, isso nada prova contra a faculdade que existe, porque essa mudança de caligrafia depende de uma aptidão especial que vai entrar na classificação de Allan Kardec como médium escrevente polígrafo. Então, esse é o item 219 a respeito da mudança da caligrafia. Aqui, Allan Kardec faz referência à identidade dos espíritos, a esse estudo, porque é claro que a mudança da letra e mesmo a letra semelhante à que o indivíduo tinha durante a sua vida, tudo isso entra dentro do estudo da identidade do espírito, muito embora Allan Kardec vá dizer, lá no capítulo 24, que essa mudança de caligrafia, mesmo a letra idêntica à que o indivíduo tinha em vida, isso não se constitui uma garantia suficiente de prova de identidade. Há todo um estudo a respeito sobre isso, nós não vamos nos aprofundar nesse item agora, é algo que fica para depois, mas, por enquanto, é isso o item 219 a respeito da mudança de caligrafia. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!